Pessoal, o Diogo, vocês não estão a perceber, o Diogo foi raptado, por favor, vocês têm que ajudar, partilhem a foto, por favor. Eu não sei o que fazer, isto não é possível, vocês têm que partilhar a foto, é o mínimo que podem fazer para ajudar, por favor. Laura, Laura Esteves, o meu nome é Mário Macedo, eu sou da Polícia Judiciária, venho fazer umas perguntas sobre o desaparecimento do Diogo Dias. Por favor, senhora agente. Não para, já são 11 mil. Laura, lamento o sossego com o seu amigo, quer que sabe que vamos fazer tudo para o encontrar, entretanto vou ter que lhe fazer umas perguntas, está bem? Claro que sim. Entregaram-me alguma coisa, verdade? Sim. Eu não consegui abrir, senhora agente, não consegui. Eu estou mesmo muito nervosa, não entendo o que se passou, não entendo. Tenho a ideia, quem é que lhe passa a ter enviado isto? Não. Tens namorado de ciumento, algum inimigo? Não, que eu saiba não. O Diogo é uma pessoa muito reservada, poucos amigos, muito introvertido. Tu sabes perfeitamente que eu não sou dessas coisas, El. Eu não gosto de sair. Não preferes antes ficar aqui em casa e ver um filme, sei lá. Só nós os dois. É sempre a mesma coisa, Diogo. Estamos sempre a fazer isso. Só tenho um seguidor novo. Eu e o Diogo somos amigos há muito tempo. Ele é mesmo importante para mim. Porquê que não querias Instagram? Pelo menos era mais um seguidor que eu ganhava. Mas será que isso é assim tão importante? Ah, Diogo, claro que é importante. É que tipo, o cinema já não dá fama em Portugal. Preciso mesmo de ser influente. Eu já te conheço há 10 anos e nunca te vi assim. Mas ser influente é o que tu mais queres, Laura. Eu percebo. 10 anos é muito tempo. Qual foi a primeira vez que vi o Diogo? Recorda-se da vossa conversa? Ele mencionou algum plano para o dia em que te apareceu? Não, não sei. Sei lá, eu acho que foi uma conversa super normal. Não sei, nem lembro bem. Então, já tens mais seguidores? Alguns, mas preciso mesmo de alguém grande. Ajudas-me? Sabes que ajudo sempre. Aquilo que as pessoas gostam mesmo é de uma boa tragédia. Sim, Diogo. Tragédia tipo o quê? Eras capaz de morrer por mim? Vamos então dar continuidade à nossa investigação. Muito obrigado pela colaboração, Laura. O beijo que vai tirar para o laboratório. Eu só quero que o encontre, hein? Só quero que ele esteja bem. Obrigado, um bom dia. Eu só quero que ele esteja bem. Eu só quero que ele esteja bem. Eu só quero que ele esteja bem. O que é isso?